Antes, clique no link que eu deixei na descrição, se você quiser ver vídeos bacanas, notícias quentíssimas aí de última hora e também ganhar um dinheirinho extra aí postando vídeos e artigos, tá? O aplicativo aí está na descrição do vídeo. Vai lá e vamos ganhar dinheiro. Vamos para a nossa videoaula. Começar aqui com o 6B. Se você não viu o vídeo 1, é importante você ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Usando o pincel aqui nessa área, que é essa área grande, é o melhor, é uma área bem escura, não tem perigo de manchar. Mas quando é área pequena, quando é área mais clara, eu não gosto de passar o pincel não, tá? O pincel, nesse movimento, ele dá uma parada no meio e por ele ser duro, ele mancha, até mole também, ele mancha. Se for ser macia também, é perigoso manchar. Então, não confia muito no pincel, só se for em área pequena, tá? Ou se for bem escura. Esse encontro aqui, a gente vai... O que que a gente vai fazer? Vamos suavizar ele aqui. Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos chegar mais um pouco aqui. Mas pegando mais leve. Ou a gente já cai logo com a gravatura diferente. Deixa eu ver se vai ficar legal. Deixa eu concluir aqui. Tem um risco aqui. A gente vai escurecer também. 6B, tá? Não sei se eu tô fazendo certo isso aqui. Às vezes não vai direito. Esse WhatsApp que tá aí não é pra avaliar desenhos, tá? Esse WhatsApp aí é pra encomendas. Não leva a mal, tá? Já expliquei num vídeo aí. Por que que eu não adiciono as pessoas, que eu não... Porque é muita gente, tá? Não tem como adicionar. Tá? Não adicionar uns e outros não, fica chato. Tem gente que fica com raiva. Porque às vezes eu... Não respondo. Não é por nada, não. Por causa que... É muita gente. No começo eu até adicionei uns amigos, até comentei em um vídeo. Mas depois eu vi que não dava certo. Comecei a adicionar. Depois eu parei. Eu vi que não dá certo isso aí. Porque é muita gente. A gente não vai poder aí atender todo mundo. E aí sem contar que é gratuito, né? A gente não tá cobrando pra dar aula. A gente tá fazendo gratuito. Então o suporte ainda aí pesa. Eu tenho que parar minha vida todinha aqui. Só pra dar... Suporte, pessoal. Aí minha vida... Aí eu morro de fome. Entendeu? Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer minha escorreria. Então... Por isso que eu não tô adicionando o porvão aí. Mas mesmo assim eu tô avaliando... Alguns desenhos, né? Lá... No Instagram. Já segue lá. Já vai lá. Curte. Esquece de Justin Bieber. Que foi um dois dias. Justin Bieber agora... Agora vai casar. O Justin Bieber agora não vai ter muito tempo, não. Então você vai... Curte eu. Essa é a forma bem fácil que eu tô escolhendo. Depois eu vou fazer uma aula só de um degradêzão assim. Top. Degradêzão que cai de tom de uma vez. Aqui não. Aqui eu quis pegar leve. Você vê que eu usei. Fiz um fundo todinho com... Lápis H, depois e tal. Depois eu vou ensinar... Vou fazer uma videoaula. Da gente... Caindo de um tom pro outro. Mas caindo mesmo. Bem... Bem acidentado. Fica bonito. Pra vocês verem como fica legal. Então eu vou fazer aqui agora. Uma demonstração. H. Vem escurecendo com o H aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí. Enventa as coisas. Depois vai que não dá certo. Aí você vai aqui, ó. Continua. Fazer um encontro aqui. Com o papel higiênico. Tirar bastante. E ver o lado que tá limpo. Que esse papel aqui já... Já foi, né. Vou pegar um papel limpo. Papel higiênico. Abra o bicho aí, ó. Tá dando pra ver, hein? Ó. Não encontra aqui ainda. Continua aqui com... 6B aqui, ó. Começou escuro clareando. Tem gente que tem dificuldade com isso aí. Eu tô observando muitos desenhos. Com essa dificuldade aí. De fazer essas... Essas caídas aí de tonalidade. Tchau, tchau. De novo. Um encontro. Você vê que... Quando você vê que tá bom... Você para. Depois a gente vai fazer videoaula aí experimentando outras gramaturas, né. Gramaturas mais... Diferentes que eu não usei aí. O papel já tá sujo. Cuidado. Vamos fazer aqui com o lápis H. Com bastante capricho. Começando aqui que já tá mais escuro. Posição não tá legal pra mim aqui. Tem que fazer uma posição pra você ver, né? Tchau. 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 com o lápis, tipo fazendo uns... uns Szinho, tá? Fazer esse movimento aqui só para dar... esse aspecto... dos lábios, tá? Esses detalhezinhos dos lábios, ok? Vou mostrar que é o... simulando aí a textura. Lançado aqui. Ok. Continua ainda com o lápis H. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai mudar de gramatura. 6B aí fazer alguns detalhes 5B aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto